A gente está falando o seguinte, que no meio da comédia stand-up em São Paulo, no Rio também, né? No Rio não tem quase mulher fazendo, né? O Claudio Torres Gonzaga me contou uma coisa muito interessante. A França, o stand-up na França é totalmente feminino. Tem poucos comediados. Eu vi até uma vez que eu fui para lá, eu falo um francês que é o suficiente para não passar fome nem dormir na rua. Mas fui ver, é uma língua latina, você acaba entendendo algumas coisas. E era um comediante que eu gostei. Sabe quando você fala, bom, como é que eu vou aproveitar isso? O timing, o jeito do cara no palco, você fala, meu, ele é engraçado pra cacete. Mas diz que a comédia na França é feminina. E isso é uma coisa que eu estou falando muito ultimamente, que é, eu estou com um problema com o... As mulheres do stand-up, já acabei de falar que não vejo diferença, mas tem uma coisa que eu acho que eu já conversei isso com você. É tão pouco difícil de entender que você tem uma voz, né? Não a Cris, nem a Mel, a Mel Maher é maravilhosa nisso. Mas eu estou achando que as mulheres estão querendo traduzir os textos dos homens. E eu acho que não é isso. Eu acho que você tem uma voz como mulher, como comediante, que você pode usar pra... Não é nessa coisa do feminismo mesmo. Eu sou feminista desde o dia que a Betty Friedan queimou o primeiro sutiã. Eu nunca entendi diferença. Eu nunca entendi essa história. E eu fui criado numa época que a dona de casa, o marido é um provedor, não é? E eu estou achando que algumas, elas estão abusando da... Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. É uma tradução do texto. Não, você não precisa fazer o que os caras fazem. Você pode usar a sua voz como comediante pra... Eu não sei falar a palavra... É pra influir, né? Tem uma influência saudável na jovem mulher que está indo assistir você num clube de comédia. E eu estou achando que ainda está... Vejo você, a Mel, a Ariana, tem uma turminha que está indo bem. Mas algumas pessoas acho que estão... Não estão entendendo que não é pra você ser um homem de saia. Está entendendo o que eu estou falando? É pra você ser uma mulher com voz. Não é pra ser uma mulher que faz um texto respondendo ao que os homens fazem no palco. Entendi. Elas transferem o texto masculino pro universo feminino. É, entendi. Não, não é isso. Você pode usar a tua voz de outra forma. Entendi. Eu estou fazendo um texto... Eu estou com 65 anos. Eu estou fazendo textos agora pra pessoas da minha idade. É um fracasso de bilheteria. A Mayurã já morreu. Não, mentira. É isso. É fazer, é fazer... Ninguém que vai se identifica com o texto. Não, eu estou fazendo o seguinte. Então, quando eu subo no palco, eu falo... Meu, eu me sinto jovem, me sinto ótimo. Mas queira ou não queira, quando eu acordo de mim, eu falo... Ah! O que aconteceu com o meu joelho hoje? Não é? Então, vamos brincar disso. Como é que você soluciona isso, né? Mas quando você diz homem de saia, o que elas dizem no texto? Só pra eu entender. Não, é. Mas é isso. Eu acho que eu falei errado. O que eu quero dizer é... Eu acho que a mulher na comédia tem um forte poder de influência e ao invés de apenas responder ao que os homens falam das mulheres, geralmente na comédia, é muito machista, não é? Eu acho que não, elas têm que responder... Não é responder a esse machismo. Criar um texto. É criar um texto que fala... Olha, não, é muito legal você ser mulher na comédia. Não é? Eu não preciso responder pra eles. Não é? Eu vou falar... Não sei se dá pra entender isso direito. Não dá corte isso. Não, vai dar, vai dar. Mas não é. Sim. Não é? É você usar essa tua voz. Eu tava... Uma análise, por exemplo. Quando, nos anos 90, tinha Friends, não é? O Friends era um grande sucesso. Se você ver hoje, você fala assim, mas as três eram histéricas, né? Elas ficavam aos berros. Elas conseguiam as coisas aos berros. E daí você vai seguindo, porque é muito legal, elas são grandes atrizes, tal, tal, tal. E daí vai chegando no final do Friends, você fala, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. A Mônica é um grande sucesso, né? É uma mulher de um grande sucesso, é uma grande chefe. Ela e o marido, que é o Chandler, eles vão morar numa casinha no subúrbio e criar os seus filhos. Ok. A Rachel, ela consegue ser filhinha de papai que vira uma executiva da Louis Vuitton em Paris. Era a hora do Ross virar e falar, não, então eu vou pra Paris e vou estudar geologia, não é? Não vou ficar aqui. Não, ela abandona isso pelo amor do Ross. We're on a break. Você assistiu o Friends? E a Phoebe, que era a mais livre, você entendeu? O cara morou na rua, a mãe se suicidou, ela rompeu com a família, rompeu com a irmã. Ela termina casando de velho e grinaldo. Então, assim, parece que os Estados Unidos parou, né? Voltou aos 50 anos. Essa foi a impressão que eu fiquei do Friends. Aí você assiste, 15 anos depois, Dalton Abbey, onde as mulheres são poderosas. Você assistiu o Dalton Abbey? Não. Elas são poderosas. Mas já ouviu ótimas referências sobre a série. Não é? Porque é a mulher de hoje. A mulher de hoje é poderosa, você entendeu? Ela está em pé de igualdade e ridículo falar. Mas é isso. Acabou essa diferença. Para mim, pelo menos, acabou. E as mulheres do Dalton Abbey, elas são sem a gritaria da Rachel, sem o pico da Mônica. Elas simplesmente são poderosas. Ponto. Glória Maria Filins. É, Glória Maria Filins. E é isso que eu estou falando da comédia. Entendeu? As mulheres da comédia, elas têm que ser poderosas, como muitos dos homens da comédia são. Só isso. Só por ser. E não... E falei. E não... Pronto. Você entendeu, Dani, o que eu falei? Não é isso. Não, mas eu não sei se eu estou falando pirando. Mas eu acho um pouco isso. Eu acho que vejo grandes textos. A Cris é uma que tem textos maravilhosos. Já teve até problemas, né? Com os textos orientais que você fazia. Que deu até gente falando... Teve uma vez... Ah, eu me ofendi com isso. Você ofendeu, Diota? Teve uma vez. Teve uma vez lá no Beverly. Mas foi uma pessoa só da plateia. Não foi no Frecaneca? Com 700 pessoas? Não. Foi uma pessoa só. Foi tranquilo também. Às vezes... É muito curioso, porque normalmente a pessoa que se ofende com a piada, ela estava rindo de todas as outras mil piadas que rolaram no show. De outras coisas. De outras coisas com outras pessoas. Mas aquela piada, como atinge um ponto X na vida dela, aquela piada não pode ser feita. É. Enquanto ela estava rindo do coleguinha do lado e do outro e do da frente e do de trás, estava tranquilo para ela. É muito louco. Terminando essa coisa, eu só quero lembrar uma coisa muito séria. O Brasil é um país de comediantes mulheres, né? Quando você pensa em comédia, você pensa na Dercy. Você pensa Consuelo Leandro. A Fafi. Fafi. Fafi, verdade. Então, assim, não dá para ficar... Nani. Você não dá para ficar deixando... Porque o stand-up é machista pra cacete, né? Sim. Você pode reparar. Me falaram isso um dia. Eu nunca tinha parado para reparar. E depois que eu comecei a perceber, acontece isso mesmo. Se você pergunta para um cara, para um comediante homem, seu top 5, seu top 10. Pode ser seu top 10 de humoristas do Brasil. Ele não fala nenhuma mulher. Fala nenhuma mulher, exatamente. E eu não estou falando não me fala, tá? Você sabe que eu não tenho esse tipo de... Não estou falando... Nossa, não me citou. Não, não, não. Não, eu entendi. Não é eu. Não é eu. Fala, Nani. Fala, Nani. Fala, sabe? Não fala. Não entra. Parece que não pensa que existe isso. Sabe? Exatamente. Parece que não é da comédia. Parece que é um grupo à parte. Se paga menos para a mulher na comédia também? Não. Não, isso não tem. Isso não tem mesmo. Isso não tem mesmo. Valor do festival é valor do festival e acabou. Mas... Até em evento corporativo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, então ótimo. É a mesma coisa. Ótimo. Pode acontecer a pessoa que tem um alcance maior ou menor, mas aí... Sabe? Pode acontecer se você fosse maior. É outra coisa. É. Por exemplo, assim, vai. A noite no Risorama. Aí na noite que tem o Hassum e eu e mais três, a gente sabe que o Hassum está ganhando um caixão maior. Mas se eu tiver na noite que está, tá, tá. Ela também está ganhando mais do que eu. Então, não é... É normal. Não é ele... É gavetas. Sim. São gavetas. Isso, é. É. Acontece o pessoal da internet também. Eu ia falar que na comédia demorou um pouco pra gente ter mulheres normais. Vou esmiuçar. A gente tinha, até pouquíssimo tempo, falando em histórico, até pouquíssimo tempo, mulher na comédia. Ou ela é a gostosa de biquíni enquanto o cara faz a piada, né? Ou a gostosa que abraça o Didi e o Didi se deu bem porque pegou a gostosa. Ou é a gostosa do pânico. A gostosa. Ou é a gostosa. Ou é o estereótipo. A gorda, desdentada, estragada, com vestido brego. Nordestina, né? Com vestido brega. Tinha que ser nordestina. Então, assim... Como se isso fosse... É ridículo, né? E aí você não tinha a mulher... Só a mulher comum. Só a que não é gostosa, mas que não é... Sabe? Só... Só normal. Isso é um hiato histórico, né? Você sabe porque até o governo militar, até a ditadura, sim, a Dersi Gonçalves nunca foi considerada bonita. A Ema Dávila não era bonita. Tinha a Violeta Ferraz, que era oficialmente uma mulher feia. O que aconteceu foi que uma mulher comediante pregando sobre feminismo não era interessante para o governo militar. Então, vamos fazer a pornochanchada. Um monte de mulher pagando peitinho. E aí, claro, afundou a comédia feminina no Brasil, que já foi muito poderosa. É curioso como o stand-up trouxe isso muito forte, né? Porque, assim, você olha... Os meninos do stand-up não tem um galã. Não tem galã. E aí... Eu sou o mais bonito. Então, a gente... Sabe? Quando você olha e fala assim... Cara, tá tudo bem ser só uma mulher comum falando de coisas comuns. Porque tem homem comum falando de coisas comuns. E é isso. É só vida. É. É só isso. Você não tá esperando que... Sabe? Ela fala assim... Então, quando eu posei na revista... Não. Sabe? São só histórias comuns que eu tava lá lavando minha roupa. E eu tava lá dirigindo. E eu tava lá pegando um metrô. Sei lá. Então, acho que deu essa nova cara, sabe? Deu essa nova cara. Do mesmo jeito como o Chicó abriu pro mundo que era quase proibido, né? Falar sobre gay no stand-up era uma piada. E ele fala tão lindamente. Meu Deus, como é incrível o Chicó. As histórias dele são incríveis. Então, sabe? É isso. Ele foi nosso primeiro convidado. Verdade. Verdade. Ele estreou o Vênus. Por isso que vocês, em vez de estar no Jardim, vocês estão aqui, né? Faliu. Mas eu acho que a comédia stand-up tá melhorando, mas eu acho que vai ter uma peneirada. Sempre a gente tá esperando essa peneirada, porque tem muita gente... Mas é porque ela acontece aos poucos, a gente não percebe muito. Pode ser. Qual que vai ser a próxima fase do stand-up? Desculpa te cortar. Como assim? Você ia falar separar pra pensar. Não, eu só ia falar separar pra pensar. Muitos nomes que a gente era acostumado a conviver já não estão mais. É que a gente só lembra dos que continuam. Mas essa peneira vai acontecendo... Não, e tem gente nova que eu acho... Eu falei do Chicó, esqueci de falar do Tiago Ventura, que também abriu uma porta pra um público que não ia pro teatro. Sim. Não é? Sim. E tá indo. Então, assim, são essas pessoas que agregam coisas boas pra gente. Sim. Eu tô quase deitando aqui, você tá reparando? Tô deitando. É o seu, você tá entediado? Hã? Tá entediado? Não, não. Não, não. A garça se vingou, né? Mas... É o seu, você tá entediado?